Bom, a sessão continua, mas nós temos agora um deputado para conversar com a gente aqui no Jornal Jovem Pan, o deputado que é líder da federação PSDB Cidadania, Vinícius Camarinha. Deputado, boa noite, muito obrigado por nos atender nesse momento. Bem-vindo. Boa noite, Tiago. Estou aqui na Assembleia, saí um pouco do plenário para conversar com vocês. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e poder esclarecer os acontecimentos de hoje. Muito obrigado. Bom, deputado, o presidente da Assembleia estava falando que não apressou essa votação, com a oposição fora do plenário ou fora mesmo da Assembleia. Como é que o senhor também rebate isso, já que o senhor defende o projeto? Eu acompanhei desde o início a movimentação das galerias e o que me pareceu muito estranho é que as pessoas que estavam ocupando as galerias, o plenário da Assembleia, eram pessoas que estavam organizadas, pré-determinadas a criarem essa confusão. No momento em que o presidente da Assembleia coloca em votação o projeto, essas pessoas começam a iniciar uma invasão do plenário. para quem estava lá era nítido, era perceptível que essas pessoas estavam realmente querendo era criar essa confusão para suspender de qualquer forma, interromper a votação de forma brutal, vocês estão vendo aí na imagem, então um absurdo total. Ali você não tinha cidadãos, você não tinha pessoas da nossa sociedade, eram jovens de um grupo denominado UP, uma coisa, o Unidade Popular, o movimento popular é de jovens, uma pena lamentavelmente, e a polícia teve que reagir com o spray de pimenta, e isso aí naquele momento trouxe a dispersão total do plenário, inclusive os deputados que estavam no plenário tiveram que sair do plenário, em razão do gás, o gás provoca praticamente a impossibilidade de a gente ficar no plenário. Isso passou um tempo, depois de algum tempo, o gás se dispersou e a gente conseguiu voltar à sessão às 20 horas. E aí a oposição aproveitou dessa situação toda para não aparecer no plenário, e aí, claro, criar um outro embate que não mais o político democrático do plenário, mas o embate judicial. Então foi isso, um breve relato que eu observei com clareza que estava acontecendo no plenário. Deputado, o senhor acha que se a sessão não tivesse voltado, aí daria margem, daria guarida para quem está se manifestando contra o projeto? É isso? Não entendi, Tiago, perdão. Não, se a sessão não fosse retomada, isso seria uma vitória, vamos dizer assim, de quem está contra o projeto e essas manifestações que nós tivemos hoje? É, e foi pensado isso, né, porque atingiram o objetivo, né? Esses, não digo nem manifestantes, é um ato criminoso, agredindo a polícia, provocando, é uma pena, uma judiação o que aconteceu. A gente não pode permitir que isso aconteça. Observe aí as pessoas que estão aí, não tinha ninguém. Essas pessoas, não tinha ninguém do povo, né? As pessoas que foram aí foram para criar confusão. E poderia ser realmente uma vitória dessas pessoas, né? Se a moda pega de toda hora que se tiver uma votação em que a minoria perde e cria uma confusão para inviabilizar, realmente é muito ruim isso. Então, mas o ambiente foi possível continuar a votação, as pessoas perceberam que deu para continuar, a gente voltou ao plenário e demos a votação. E a votação foi acachapante. O quórum era de 48 votos a favor, nós obtivemos 62 votos a favor da privatização da Sabesp, do qual a nossa federação, que é a terceira maior bancada aqui da casa, todos os 12 deputados votaram a favor. Então, vamos aguardar agora, é uma pena, é realmente uma pena, porque a gente queria, de fato, a participação da oposição em plenário, para discutir o projeto, como eles vinham discutindo, como eles vinham discutindo. Mas, estranhamente, o último dia da discussão que foi hoje, apareceram esses vândalos, apareceram esses vândalos aí, totalmente organizados para criarem essa confusão. O deputado, para esclarecer, a matéria foi aprovada em primeiro turno, primeira votação, e teremos uma segunda votação. O senhor já tem ideia, regimentalmente, quando que essa sessão pode ser marcada, se há um período regimental, e a necessidade de se reforçar a segurança na Assembleia, é isso? Não, Tiago, a votação está encerrada. Como não é PEC, a gente vota só um turno. Então, nós não temos outro turno. A votação está encerrada, a desestatização, a privatização da Sabestas, como queiram chamar, foi aprovada, não há mais o que se discutir. Esse assunto agora acabou. Acabou. Vai agora para o governador sancionar, evidentemente, e nós vamos agora nos debruçarmos em reforma administrativa, contas do governador, orçamento para ser votado no fim do ano. Esse assunto está encerrado. E, deputado, só para a gente fechar, está falando do mérito da matéria. Então, para esclarecer, isso é importante. Então, é apenas uma votação, porque não é uma PEC. No caso do regimento da Assembleia, é assim. Eu pergunto, os principais pontos desse projeto, que a oposição vinha criticando, sobre aumento de tarifa, e em quanto tempo que é possível dar início a esse processo de privatização da Sabestas, depois do aval da Assembleia? Vamos lá. Em relação ao aumento de tarifa, nós estamos seguros, e aprovamos isso em lei, de que a parte da receita da Sabesp, e depois a continuidade da receita da Sabesp, vai ser para amortizar a tarifa, e manter a tarifa sem aumento, e nos preços realmente sociais, que a população precisa. Em relação a isso, nós estamos seguros, e estamos seguros também, que o plano de investimento vai ser muito melhor, com a participação da iniciativa privada. O que acontece, Tiago? Não é amanhã que vai começar a privatização. Isso agora vai ser exigido um processo administrativo de licitação. Então, nós vamos ter agora, nós demos para o governador uma autorização, ok, você pode privatizar Sabesp, você pode se desfazer das ações do Estado, e, posteriormente, o senhor, para fazer isso, vai ter que abrir um processo licitatório, que daí é um processo administrativo, que, bem ou mal, vai mais de seis meses, na minha opinião. Você tem aí, todo agora, um processo administrativo, que a gente não mais participa enquanto Assembleia, agora é o Poder Executivo, que vai lançar todo esse processo administrativo, de uma concorrência pública, recitação, menor preço, maior investimento, e uma empresa privada vai adquirir essas ações, e aí, sim, o controle da estatal, ou antigo estatal da empresa, se dará nesses conformes dessa situação administrativa agora no governo. Então, a privatização da Sabesp é aprovada já em definitivo pela Assembleia de São Paulo. Conversamos com o deputado estadual Vinícius Camarinha, que preside a Federação PSDB Cidadania. Muito obrigado, viu, deputado, pela atenção, pela gentileza e até a próxima. Muito obrigado, Tiago. Um grande abraço a vocês e a todos os seus ouvintes e telespectadores. Muito obrigado.